Aconteceu de novo Segunda vez no mês Três dias de cachaça, de ressaca, cinco ou seis Não lembro muita coisa Só sei que o trem foi feio Ah, foi feio Perdi muitos soldados, cada litro, dois deitados E o meu copo sempre cheio Comecei no meio-dia, as latinhas não venciam Nós pulemos por então Começou a palhaçar, tacão, pari, cacoaba Cada short no proxão Tio, grito, moro, grito, tapa na boca do rito Ele só rasquei em nós Nos parceiros foi... Segunda vez no mês Três dias de cachaça, de ressaca, cinco ou seis Não lembro muita coisa Começou a palhaçar, tacão, pari, cacoaba, cada short no proxão Tio, grito, moro, grito, tapa na boca do rito Ele só rasquei em nós Nos parceiros Não sei o que que eu faço sem o seu amor Eu nem estou sozinho, preciso de você O meu som é de cara, eu não posso te perder Eu sempre tem muita tua falta Tem muita tua falta Me dê mais uma chance, eu quero te calar Você pode me nascer E de me despedir Deixa o meu samba de novo O meu pedido é um final E sai Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O corpo é feito de samba Samba pra gente salvar Deixa o samba morrer Não deixe o samba acabar O corpo é feito de samba Samba pra gente salvar Segura O seu negócio Me dá o chapéu Não posso dar mais Se não você E ganha minha mãe Com cada bom O meu coração É o céu O meu amado O meu devel O príncipe negro O meu próprio céu Tem só meu aninho Chegando a paixão Você vai Eu vou participar Não pode acabar Não pode acabar E mariano Vem Eu te quero Amor Eu sempre O meu amor O meu amor O meu amor O meu amor Não deixe o samba O meu amor O que houve entre nós O meu amor A CIDADE NO BRASIL 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 AERES Então você que sempre viaja Ou quer Você que vai fazer uma viagem Vale a pena conferir Vou deixar o Instagram deles aqui Participem do grupo do WhatsApp Que é muita vantagem Como eu disse Já é a nossa segunda viagem E assim Vocês não estão entendendo O tanto que a gente economizou Fica a minha dica aqui para vocês Vou deixar o Insta Acompanhe aí Que vale a pena A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE MÁSIL O Í-TEM SA Aへ-IMA A CIDADE NO BRASIL Olha, ele nada muito bem. Que lindo, Pietro. Ele é um peixinho. Eu sou um tubarão. Você é um tubarão. Me respeita, tia Jaca, eu sou um tubarão. Olha. Olha. Vai, olha, não tem medo não. Não beijo, papai. Um abraço. Eu vou querer ver lá. Sozinho. Bom dia, boa tarde. Como é que vocês estão? Nós estamos por cá. Tomando solzinho. Banho de piscina. Estou curtindo esse paraíso. Nosso voo realmente era cedo, mas aí nós trocamos. A gente trocou. Agora nós vamos só no fim do dia. Ok? Aproveita o dia aqui. Estamos sozinha. Aproveita esse dia maravilhoso que está. A gente ia sair cedo. Eu falei, amor, vamos curtir esse resto de dia. A vontade é curtir o resto de ano, né? Mas, por enquanto, é só do dia mesmo. Vamos só no fim do dia agora. Quando o sol se pôr. Que a gente chega em São Paulo já à noite. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Eu normalmente não sou uma pessoa ansiosa. Mas ultimamente eu estou. Por um ótimo motivo. Vamos. A gente já fez a reunião com o cerimonialista, né? Mas a gente vai começar. Eu estou, amiga, vem. A gente vai começar oficialmente a organização do casamento. Na semana que vem. Visitar os locais. Aí eu vou apresentar o cerimonialista para vocês. Estou aqui compartilhando que eu estou ansiosa. Que tudo agora eu penso é o casamento. Aí a gente estava aqui conversando sobre o Marcos e a Paola. Eles também tem uma empresa que faz os presentes, os press kits, as lembranças. E a gente estava aqui personalizados, né? Pensando em coisas que a gente pode fazer para receber os nossos convidados. Porque eles têm várias ideias incríveis. Mas assim, gente. Qualquer momento... Minha cabeça está o quê? Ai, estava aqui começando a capar. Eu não sou nem de perder sono. Mas aí, às vezes, agora, no meio da noite, estou perdendo sono. E eu acordo pensando o quê? No docinho. No vestido. Amiga, eu já tinha o vestido decidido. Minha cabeça já estava decidida o vestido. Aí eu recebi uma imagem de um vestido que eu falei... Ok, eu preciso trocar o meu vestido. Júlia, já trocou? Amiga, eu vou tentar juntar um com o outro, assim, na hora que levar no estilista, na estilista. Para fazer uma coisa personalizada. Mas... Caramba. A gente vai mudando, né, os gostos. Porque como tem um tempo, a gente muda. A gente vê muita coisa. A gente... Mas, ó... Tô diferente. Semana que vem, começo o Diário da Noiva. E vocês vão acompanhar tudo. E eu estou muito empolgada. Já estamos com as agendas... Com as visitas agendadas para os locais. Que a gente primeiro passa a escolher o local, né? Ai, mas estou... Ignora a minha tela imunda, mas, olha... Essa é um dia todo. Ele é tão educadinho. Ai, que lindo. Vai. Jogar longe agora. Fiquei com dó. Isso mesmo é que tem que cansar ele, né? Vai cair. Tem o bolo do Mariano. Está na geladeira. Tem o bolo. Vamos comer o bolo. A gente não... A gente não... Obrigado.